Oi gente, tudo bem? Estamos aqui a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marlon Teonas. Quero convidar você ainda que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe o seu gostei. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, assim você estará abençoando outras vidas. Assim você estará sendo uma ferramenta na mão do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nesta noite venha abençoar grandemente. Venho hoje deixar uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. Venho também deixar uma oração para que Deus venha fortalecer aqueles que no momento se sentem fracos, abatidos. Que Deus venha dar vigor, que Deus venha entrar com providência em nome de Jesus Cristo. Ou estará lendo aqui, né, uma mensagem da parte de Deus, a qual se encontra no livro de Eclesiastes 3, 1, capítulo 3, versículo 1. Onde nos diz a palavra do Senhor. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar, há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia! Muitas das vezes a gente, como ser humanos aqui neste mundo, passamos por diversas aflições, diversos momentos que muitas das vezes chegam sobre nós e nós acabamos nos perguntando o porquê que aconteceu, porquê comigo? E muitas das vezes a gente espera algo que está vindo, mas talvez a nossa ansiedade nos causa no coração uma pergunta. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer, para isso chegar? E agora compartilhar um pouco do meu testemunho, quando eu tive uma perca de visão, né? Eu fiquei um ano cego e nesse processo todo eu ficava angustiado, porque todo momento Deus liberava uma palavra para a minha vida. vai chegar a tua vez, vai chegar o teu tempo. Eu perguntava para mim, mas quando? Quando eu vou voltar a enxergar, cara? Quando? O que está acontecendo? Muitas das coisas também que eu estava esperando nesse meio tempo acontecer na minha vida e não aconteceu, quanto tempo vai demorar? E só que nós como seres humanos, nós muitas das vezes nos precipitamos, porque Deus nos libera uma palavra, eu vou gerar, eu vou fazer, mas Ele não diz quando. E nesse momento a gente fica angustiado, aflitos. Senhor, por que que ainda eu não recebi o milagre? Deus, por que que ainda não estou empregado, não se abriu a porta de emprego? Por que que ainda minha família não foi restaurada por completo, meus filhos ainda continuam nas drogas? Por que que o meu casamento não está dando certo, não está indo bem o porquê? Mas aí Deus nos traz essa palavra, há um tempo, há um tempo determinado, irmão, para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Hoje chegou o tempo de Deus para a tua vida. Hoje Deus te visita, te toca e te diz, eis que chegou o tempo da tua alegria, chegou o tempo de tu viver coisas novas, mas a ansiedade, ela atrapalha. A ansiedade, o que que ela faz? Ela não permite que o tempo de Deus chegue sobre as nossas vidas. Por que? Porque enquanto estamos ansiosos, esperando algo, que a gente quer para agora, a gente não quer para amanhã, a gente quer para agora. Mas nesse momento que nós estamos assim ansiosos, Deus está nos tratando. Talvez tu esteja esperando algo, seja uma bênção financeira, seja uma cura, um milagre, seja tu esperando uma restauração na tua família, no teu casamento, talvez seja tu esperando que o teu filho seja liberto das drogas. Mas há um tempo para tudo isso. Aí tu me fala, como assim um tempo? Quer dizer então que Deus se alegra e que eu passe por essas tristezas, por essas dificuldades? Não. Porque nesse tempo a gente vai ter mais intimidade com Deus. Nesse tempo a gente vai orar mais, vai buscar mais, vai clamar mais. Nesse tempo que a gente espera se chegar para nossas vidas o melhor, mas enquanto ainda Ele não chega, nós estamos o quê? Orando, estamos buscando. E Deus está fazendo o quê em nós, irmãos? Deus está nos tratando. Deus está nos preparando. Para quando o novo tempo chegar, que venha resplandecer a glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus está te preparando para você viver um novo tempo. Ah, mas eu estou triste. Estou num leito de hospital. Estou desempregado. Talvez tu diga, ah, não creio que esse tempo vai se cumprir na minha vida. Irmãos, em Salmos 23, lá no finalzinho, diz Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Os Salmos dizem, espera. Espera que Deus vai fazer o melhor. Espera que Deus vai abrir aquela porta. Espera que Deus vai gerar na tua vida. Espera que Deus vai restaurar o teu filho, vai restaurar o teu casamento, vai libertar. Espera, mas espera em Deus. Porque enquanto tu espera, Deus te trata. Enquanto tu espera, Deus te afasta da tua vida tudo aquilo que estava havendo para te destruir, para te desanimar. Deus, afasta. Porque quando chegar o tempo de Deus na tua vida para se cumprir, tu vai viver os melhores momentos. Eu creio em nome de Jesus. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Venho como boca de Deus para te falar. Espera o tempo do Senhor. Não se precipita. Não toma decisão precipitada. Te acalma. Acalma o teu coração. Acalma. Acalma a tua alma. Refrigera a tua alma. Fala, Senhor, refrigera a minha alma. Porque enquanto tu estiver ansioso, aflito, o tempo de Deus não vai chegar. Deus, Ele não age nem depois, nem antes. Ele age no tempo. E eu, cego, um ano. E foi um momento em que eu comecei a ter experiência com Deus. Comecei a me aproximar mais de Deus. Nesse meio tempo que eu fiquei cego, durante um ano, até que o tempo de Deus se cumprisse e chegasse na minha vida, eu conheci o verdadeiro amor de Cristo. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus não permite que algo aconteça, porque aos nossos olhos é bom, mas o Senhor sabe que isso daí pode ter tirado a presença, te afastar dos caminhos dEle. Então Deus não permite. Foi o que aconteceu comigo. Muitas das coisas, Deus não permitiu que chegasse até mim, que pra mim seria bom, mas Ele sabia que aquilo dali ia ser uma maldição na minha vida. Ou seja, tu também tá esperando algo de Deus, mas talvez não chegou, mas ei, pergunta pro Senhor se essa é a vontade dEle, se é o que Ele tem pra tua vida. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor, irmão. Ele não é um Deus que, ah, será que pode fazer? Ele não é um Deus pobre, não. Ele é um Deus todo poderoso. É o Deus que abriu o mar vermelho pro povo passar, irmãos. Foi mesmo o Deus que, quando lá tava Moisés, na caverna, Moisés pedia a morte. O que Deus falou? Ei, come pão e bebe água, Moisés, porque o que eu tenho contigo é grande. Come pão e bebe água. O que Deus tem para a tua vida é grande. É grande. Vai calar a boca daqueles que te acusaram. Aquelas peninas que vivem atacando o teu relacionamento, o teu casamento. Elas vão ficar abismadas, elas vão ficar caladas quando vê o agir de Deus na tua vida, quando vê o novo tempo do Senhor chegar para a tua vida. Mas para isso, se cumprir, creia, persevera, persevera em oração. Busca a Deus, irmãos. Não deixa pra buscar a Deus só nos momentos ruins, não. Busca a Deus nos momentos bons. Tenha uma intimidade com o Senhor e isso que o Senhor quer de nós, intimidade. Intimidade, irmão. E nesse meio tempo que eu estava cego, eu pude estar mais perto de Deus. E pude entender que a vontade dEle para mim era boa, perfeita e agradável. Você entende? E eu percebi, tudo aquilo que eu buscava, tudo aquilo que eu achava que era bom, iria só me afastar da presença de Deus. Mas Deus falou assim, ei filho, nesse tempo, nesse processo, eu vou te sarar, eu vou te curar. E quando o meu tempo chegar para a tua vida, a minha glória vai brilhar em ti. Hoje estou aqui, porque o tempo de Deus chegou. Tu está me assistindo. E o tempo de Deus está chegando para a tua vida. Há um tempo de renovo. A restauração no teu casamento chega hoje. A libertação dos teus filhos chega hoje. A tua cura, o teu milagre chega hoje. O melhor de Deus para a tua vida chega hoje. Há um tempo de abraçar e um tempo de se afastar. Hoje estamos, chegou esse tempo de nós estarmos afastados devido a pandemia, a covid. Temos que, irmãos, temos que obedecer a lei desta terra, irmãos. Temos também que usar a máscara. Temos que usar, irmãos. No momento é um tempo de se afastar. Mas chegará o tempo de nos abraçar de novo. Chegará o tempo do milagre. Hoje é o tempo da tristeza. Mas, ei, vai chegar o tempo da alegria, do melhor de Deus para a tua vida. Mas crê, irmão. Persevera. Não desaniem. Porque Deus te chamou para viver algo novo. Deus te chama para você viver o sobrenatural. Irmãos, creia em Jesus. Busca a de Deus em todos os momentos. Há um tempo. E o tempo de Deus chega hoje para a tua vida. O tempo de paz chega hoje para a tua casa, para a tua família. Talvez você que já não tem paz em casa, não tem vontade nem ânimo de estar dentro da sua própria casa. Você que se sente sozinho, angustiado, triste, aí chegou um tempo de Deus. Um tempo de amor. Um tempo que vai te preencher se tu está vazio, porque Ele preenche todas as coisas. Mas, irmãos, o que Deus quer? Que nós venha ter uma intimidade. Busca. Oração. Jejum. Busca de Deus enquanto é tempo, irmão. Mas não busca por aquilo que Ele pode te dar, não. Busca por aquilo que Ele já fez por nós, que Ele já é. Ele foi na cruz por nós, irmãos. Ele foi na cruz pela tua vida e pela minha vida. Nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. Esta foi a maior prova de amor que Ele fez por nós. Porque lá em Gênesis diz que a serpente se parou a criação do Criador. E ficou um tempo assim, a criação longe do Criador. Mas chegou um tempo em que Deus trouxe de novo a criação para perto do seu Criador. Mas para aqueles que creem, Ele não trouxe como criaturas, Ele trouxe como filhos. Todos aqueles que creem no sacrifício, se tornam filhos. Todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor, que Jesus venceu a morte, o inferno, se tornam filhos de Deus. Por quê? Chegou o tempo. Chegou o tempo. Há muitos que querem ver o teu mal. Há muitos achando que tu vai ficar neste cenário de derrota, de tristeza. Mas ei, Deus manda eu te dizer. Anima o teu coração, porque o tempo do Senhor está chegando. O tempo de paz, o tempo de vitória, o tempo de bênção, o tempo de cura, o tempo de milagre. Está chegando para a tua vida. Em nome de Jesus eu creio. Vou estar orando agora pela tua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro neste momento, Pai. Por cada pessoa que me assiste agora, Jesus. Porque há muitos angustiados, aflitos. Há muitos neste momento, Senhor, até desesperados. Há muitos nesses momentos, Senhor, que está achando que não tem mais jeito. Mas eu oro e peço. Pai, encontra. Encontra, Senhor, os teus filhos. Abraça com o teu amor, Pai. Que o novo tempo do Senhor chegue para estas famílias, para esta casa. Que o tempo do Senhor, um tempo de milagre, um tempo de vitória, um tempo a qual, Pai, vai ser grande esfartura, abundantemente. Venha chegar sobre a vida do teu povo, Pai. Abençoa os teus filhos, Senhor, quebra todo o laço do inimigo. Quebra, Pai, as maldições. Quebra toda a barreira, Jesus. Joga por terra toda a obra do diabo, Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra o teu povo, para destruir os teus filhos, Senhor, venha ser anulado agora. Venha ser quebrado agora. Percam as forças em nome de Jesus, Pai. E que o tempo do Senhor chegue sobre eles. Que a benção do Senhor chegue sobre eles, Pai. Ô, Senhor, aqueles que estão cansados, que venham receber o renovo. Que o tempo de renovo chegue agora aos cansados. Que o tempo da cura chegue agora aos doentes, Pai. Entra nos hospitais, Jesus. Entra agora, Pai. Talvez esse vídeo vai chegar a pessoas que estão em um leito de hospital. Sem esperança. Entra agora, com o tempo da cura. Com o tempo do milagre. Com o tempo da restauração, Jesus. Pai, abençoe. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Sara. Sara, Jesus. Os nossos corações. Cura a nossa alma, Jesus. Pai, faz a tua vontade e o teu querer. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Pai, eu oro pela vida do teu povo, Pai. Pela vida dos teus filhos. E peço ao Senhor, abençoa. Cobre, Senhor, com o teu sangue. Livra eles do mal, Pai. Em nome de Jesus. E que eles venham viver um tempo, Pai. Um tempo de prosperidade. Um tempo de paz. Um tempo alegre na presença do Senhor. Um tempo, Pai, agora eles vão olhar, sim, e vão ver que tudo o que o Senhor prometeu para eles se cumpriu. Porque eles perseveraram. Porque eles esperaram. Nos ensina, Pai, a esperar em ti. A confiar em ti, Pai. Nos ensina, Senhor, nos momentos de luta e de dificuldade. A estar firmes em ti, Pai. Que a nossa casa venha a ser construída na rocha. Para quando vinha a tempestade, o vento forte, não nos abalam e não nos derrubam. Porque a nossa rocha é o Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor, Jesus. Então eu te peço, Pai, abençoa. Cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu coloco, Pai. Esta oração em tuas mãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a tua vida. E o tempo de Deus chega hoje. Para a tua vida, para a tua família e para a tua casa. Compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas. Deus prospere a tua vida poderosamente. Se inscreva no canal também. Deixe o seu gostei. Se você estará ajudando o YouTube a enviar o nosso vídeo para muitas pessoas. Que precisam ouvir esta mensagem. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.